O CP recebe a equipe do Foz do Iguaçu, vem aí o líder do campeonato, estamos aqui com o técnico Lio Evaristo. Como é que foi a preparação para esse jogo aí? Me parece que é um ambiente muito legal, né Lio? É, jogo difícil, né? Um time que está em uma ascensão dentro da competição, né? Eu acho que é justo também, que é o time que mais investiu, o time que mais está com bala na agulha para investir, né? Mas eu acho que o campeonato está em um nível mais ou menos parecido, né? Alguns somaram mais pontos, outros somaram menos, né? E depois que nós fizemos a pré-temporada, foi a melhor semana nossa. Assim, depois que iniciou o campeonato, nós tivemos algumas dificuldades, inclusive depois daquela derrota, deu uma minada nos jogadores, ficaram meio preocupados, mas com a calma da comissão, com a calma da própria diretoria, nós conseguimos controlar tudo, né? Mas essa semana eu fico muito feliz, assim, sabe? A concentração dos jogadores melhoraram bastante, né? E o rendimento deles também melhoraram, a qualidade de passe, a qualidade de toque, de movimentação. Não sei se foi por causa das trocas que nós fizemos, com jogar com dois jogadores de velocidade, obviamente que isso aí facilita um pouco o trabalho dos jogadores de meio de campo, né? Então, são coisas assim que, durante a semana, houve um progresso, né? E tomar a Deus que a gente veja esse progresso no jogo. Algumas modificações, o Oster está aí, né? Vai ser aproveitado. Mas faz parte, né? Ele está trabalhando, tudo, né? Mas o Divaldo deu uma equilibrada também, ele já... Foi difícil pra ele conseguir esse contrato, né? Tentou todas as formas, estava sofrendo pra caramba, estava tenso já, mas graças a Deus as coisas tudo funcionou. Tudo na vida tem o tempo certo e a hora certa, né? De repente, se o Oster tivesse em condição, nós teríamos perdido o Divaldo, né? Então, como não deu certo a documentação dele, nós ganhamos o Divaldo e agora ganhamos o Oster, né? Porque nós da comissão não podemos nos influenciar por uma falha de alguém, né? Qualquer coisinha que o cara comete um erro, se a gente já se precipitar, o Divaldo é um bom goleiro, o Oster também é um bom goleiro. Então, acho que as coisas estão se encaminhando de uma forma bem positiva, num momento bacana, que vai entrar realmente a hora da competição. Nós vamos jogar os dois últimos jogos contra duas equipes que praticamente montaram bons plantéis, estão numa condição financeira melhor do que as demais. Então, acho que vai ser dois jogos interessantes pro torcedor observar bem a nossa performance. Leandro, no ataque você basicamente vai entrar da maneira como você terminou em Sertanópolis, né? Que é sem o homem de área, mas que teve realmente uma produção muito grande no segundo tempo lá. Você mantém essa forma aí, inclusive querendo que os jogadores continuem jogando da mesma forma como jogou lá, né? No segundo tempo nosso lá foi muito bom, é mais ou menos aquilo que eu estou buscando com eles, né? Um time mais próximo um do outro, com um toque curto, né? E quando entrar na área ofensiva do adversário, usar da velocidade, coisa que nós não vinha fazendo, né? E a gente já vinha trabalhando nessa dupla, há alguns trabalhos atrás, testando, 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 mas a gente depositava uma confiança muito grande num atacante de velocidade e num de área, mas as coisas não funcionaram. Isso faz parte do projeto e feliz daquele que não observa o seu erro, né? Eu acho que o grande mérito do ser humano, em qualquer área que ele trabalha, é ele observar quando as coisas não estão funcionando e tentar modificar. Tomara a Deus que com essas modificações as coisas possam melhorar, né? Os dois estão numa fase boa. Eu acho que tanto o Rafael Pulga como o Bruno, o banco de reserva, foi muito bem pra eles, né? Depois que eles ficaram no banco, parece que eles deram uma... Sabe, se concentraram pra aquilo que eles têm que fazer. E eu estou muito confiante tanto no Rafael como no Bruno, que eles vão fazer um grande jogo. Bom, daí pra trás, do ataque pra trás, só a volta do Rogério, você não muda mais nada. Não tem muita coisa a ser feita, né? Futebol é legal quando todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Quando começa aí o time de um, time de outro, time de outro, aí não é legal, né? Então o time de todo mundo é o time que eu tenho na cabeça também, né? Não tem modificação nenhuma aí. A grande virtude que está acontecendo aí é que os jogadores aqui de Paranavaí estão crescendo, né? Agora, domingo, nós já vamos colocar mais dois garotos no time, basicamente o Gustavo e o Denis, né? Que têm feito bons treinos, né? Agora, o que eu sempre falo pra eles, às vezes a gente vê eles treinando, a gente toma algumas providências, né? Só que eles também precisam jogar bem, né? Por exemplo, o Léo, era uma esperança do torcido, da imprensa, da direção. A gente deu uma oportunidade pra ele e ele agarrou. Agora, o Levanto precisa agarrar, o David precisa agarrar, o Denis precisa agarrar, o Gustavo que vai ter oportunidade de agarrar, porque daí as coisas ficam mais tranquilas pra comissão técnica. Você começa a confiar no grupo todo, né? E a confiança, ela vem no jogo, não é no treino, né? A confiança da torcida, a confiança da imprensa, a confiança da comissão técnica, ela começa a ser positiva quando o cara entra no campo e realmente desenvolve um jogo bom. Mas eu tenho confiança, o jogo vai ser difícil, mas eu tenho certeza que a equipe fará uma grande partida. Tá certo, bom jogo. Obrigado pra nós todos.